Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre ficção científica. Ficção científica é um dos meus gêneros favoritos, então pensando em gravar um vídeo pra vocês e separar algumas dicas de livros que eu gostei, eu acabei criando uma lista e separando também esses livros em algumas categorias que eu criei. Eu confesso que algumas categorias são um pouco forçadas, eu acabei criando de acordo com o livro que eu escolhi, mas eu acho que no geral algumas estão boas e vai dar uma ideia assim mais clara pra você, porque caso você goste dessa categoria específica, vai ser talvez um incentivo a mais pra você pegar esse livro. Todos eles são ficção científica e vários desses livros na verdade se encaixam em mais de alguma categoria que eu criei, mas daí eu tentei criar categorias específicas para cada um, em que eles se tornarão bons exemplos dessas categorias. Vocês vão entender melhor à medida que eu der prosseguimento ao vídeo. Então a primeira categoria é um sci-fi, ficção científica de terror. Pra um ficção científica de terror eu escolhi o Eu Sou a Lenda, porque sim, este livro é ficção científica. Eu também me admirei quando eu estava lendo, porque eu não imaginava. Ele também é um livro pós-apocalíptico e ele vai... Ele também é um livro de sobrevivência. Vocês vão perceber que ele se encaixa em algumas outras categorias que eu criei, mas eu acho que ele é um bom exemplo também do gênero terror. Não que seja um terror assim de dar medo, mas assim, é aterrorizante a situação em que esse homem se encontra como o último homem na faça da Terra, rodeado de vampiros barra zumbi-se. Eu imaginava-os como zumbis, mas no livro a gente percebe que eles são de fato vampiros. E esses vampiros têm toda uma explicação científica interessante por trás. Eu achei isso incrível por parte do autor. Ele realmente foi bem criativo nesse sentido. E é um livro que foi publicado na década de 50, né? Então devemos ainda considerá-lo mais criativo por conta disso, porque ele acabou influenciando muita coisa que veio depois. Então eu acho que ele é um bom exemplo assim da ficção científica mais puxada para o gênero terror, que é na questão até dos vampiros, que sempre foi uma criatura mais voltada para o sobrenatural. Então, genial assim o que o Richard Meyerson criou neste livro. Ficção científica de fantasia. Pra essa categoria, eu escolhi o livro Planeta dos Macacos, do Pierre Roulet. O próprio Elton, na verdade, ele dá uma entrevista no final desse livro em que ele fala que ele não consideraria, assim, de fato, ficção científica o livro dele. Mas é uma ficção científica, sem sombra de dúvidas. Ele é tido e conhecido como um livro de ficção científica. Mas ele mesmo fala, né, que não consideraria tão ficção científica, porque, na verdade, os macacos são homens. Então, seria um livro também que se encaixaria no gênero da fantasia. E eu acho esse livro sensacional. Ele traz uma reflexão muito interessante, assim, sobre o papel do homem na sociedade, sobre a forma como nós tratamos outras espécies. E, gente, maravilhoso. A forma como o autor escreveu, as reflexões que ele vai trazendo, e a experiência que esse personagem é submetido quando ele chega nesse outro planeta dominado por macacos é incrível. Foi uma leitura muito prazerosa. Por mais que eu já tivesse assistido alguns filmes, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. E também tem vídeo desse livro aqui no canal. Na verdade, eu vou passar bem por cima dos livros. Não vou me deter muito em cada um, porque acho que todos esses livros, ou grande parte deles, já tem vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Então, representante de ficção científica fantasia é o planeta dos macacos. A próxima é a ficção científica futurista. Então, pra ficção científica futurista, eu não teria como escolher outra coisa que não fundação, ou a trilogia, ou a série fundação, do incrível Asimov. O Asimov colocou nessa saga toda a sua capacidade visionária. Ele realmente faz um estudo aprofundado, assim, da natureza humana, e de como o homem se comporta em sociedade. Pelo estudo do passado, ele acaba delineando um futuro, assim, muitos, muitos, muitos anos à frente. Então, eu achei simplesmente sensacional. É um dos meus livros favoritos da vida, e como ficção científica futurista, é incrível. Ele vai trazer várias reviravoltas ao longo dessa trilogia maravilhosa, e eu mal posso esperar pra dar prosseguimento a essa saga fundação, porque eu ainda preciso ler os outros livros. Já li a trilogia, mas eu ainda não concluí os outros, quatro outros livros que foram lançados neste mesmo universo. A próxima é uma ficção científica thriller, ficção científica policial. E pra esse, é claro, eu também escolhi outras imóveis, que é a série dos robôs. Eu peguei As Cavernas de Aço, que é o primeiro romance da série dos robôs. Também seria uma ficção científica bem futurista, ele vai se passar muitos, muitos anos à frente do que nós vivemos hoje, em um mundo em que os robôs já estão por toda parte da sociedade. E vai trazer um detetive investigando um típico caso policial, cheio de mistérios, reviravoltas e possíveis pistas. E o seu parceiro, que é um robô, só que um robô exatamente igual, à primeira vista, a um ser humano. Este livro é incrível, gente, eu sou completamente apaixonada por esta série. Também não terminei ainda, só li esse e o Sol Desvelado, e também o Eu Robô, né, caso conte, mas eu estou começando a contar a partir dos romances. Apesar do Eu Robô também fazer parte aí desse universo da série dos robôs, os romances são incríveis. Se você, inclusive, já leu o Eu Robô, pode partir para os romances, porque são sensacionais. Eu acho que são bem superiores. Eu gostei do Eu Robô, mas eu gostei muito, muito mais da experiência com os romances, né, que, no caso, foram As Cavernas de Aço e Sol Desvelado. A próxima dica de ficção científica é um ficção científica sobrevivência. Livros de sobrevivência, né, como vocês bem sabem, que poderia, por exemplo, o Robson Proulx é um típico livro de sobrevivência. Mas é claro que nessa categoria nós temos aqui a Sobrevivência em Marte, com o Incrível Perdido em Marte, que já é um livro mais recente do Andy Weir, e recentemente até ganhou uma adaptação cinematográfica, né, que também é muito boa, por sinal. Mas o livro, gente, é incrível. Se você gostou da adaptação, parta para o livro, porque o livro é muito, muito engraçado. Se vocês não têm ideia de como o protagonista deste livro é engraçado. E por mais que ele tenha várias explicações científicas, química e física, e eu fique boiando nesses partes, em momento algum me sentir perdida, porque a gente sabe o que o personagem está tentando fazer. A gente entende todos os obstáculos que ele se depara ali para poder sobreviver numa superfície tão diferente da Terra, em Marte, e é simplesmente sensacional, porque o livro faz com que a gente torça pelo personagem, e ele é extremamente carismático. Se você achou partes do filme engraçadas, você vai achar mais ainda do livro, porque o livro tem uma veia ainda mais cômica. Na próxima categoria, eu vou começar a apelar um pouquinho mais, porque eu escolhi os livros, depois eu fui meio que criando a categoria em cima deles, e alguns eu não conseguia pensar numa coisa assim tão óbvia, e eu acabava... Enfim, vocês vão entender. O próximo é o Sci-Fi Explorador, filmficção científica, que tem essa veia exploradora, né, nessa história. E para essa, eu escolhi o incrível 2001, A Céu no Espaço, do Arthur C. Clarke, que também é um filme, e na verdade, enquanto ele estava escrevendo um filme com o Stanley Kubrick, que ele acabou criando também um romance, e ele vai fazer toda uma releitura, assim, da história e a origem da humanidade, e eu achei simplesmente sensacional. É um livro muito gostoso também de ler, em certos passos, deixa a gente intensa, ele vai trazer essa exploração no espaço, e objetos esquisitos, e um robô assustador, e o final desse livro é aquele final mind-blowing, sabe, que você fica sem entender muito bem o que é que está acontecendo, mas achando tudo maravilhoso. É basicamente isso. 2001, A Céu no Espaço, é um ótimo exemplo, assim, de uma ficção científica exploradora. Não estamos mais explorando a face da Terra, e sim o universo e outras coisas. Mas, por exemplo, vocês percebem que o Perdido e Marte também se encaixaria muito bem nessa categoria, né, por isso que eu falei pra vocês, vários se encaixam em outras categorias, mas eu escolhi um livro pra cada categoria específica. A próxima categoria é um sci-fi conquistador, é uma ficção científica conquistador, então vocês viram que tem um explorador, e tem um conquistador, e tem uma diferença entre as duas, né, porque isso aqui ele está explorando outras coisas, tentando descobrir outras coisas. E já no Conquistador, eu trouxe as crônicas marcianas do incrível e maravilhoso Ray Bradbury, que vai mostrar este grupo de seres humanos conquistando as superfícies de Marte, né, depois de terem esgotado os recursos da Terra, a humanidade resolve expandir suas conquistas, seu território. E ele mostra um choque de culturas, também fala muito sobre a natureza humana, os impulsos humanos, e a forma como Bradbury criou essas crônicas foi muito interessante, porque, na verdade, ele não queria escrever um romance, digamos, ele foi escrevendo pequenas crônicas que depois, juntas, acabaram virando romance. A forma como Bradbury escrevia e criava esses personagens é maravilhoso, define, gente, é simplesmente sensacional, e a linguagem dele, a escrita dele é muito, muito boa, e poética, em certas partes, ele traz muitas reflexões interessantes, esse é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. O próximo é um sci-fi, é uma ficção científica pós-apocalíptica. Vocês sabem que outros já se encaixariam, como eu disse, mas pra esse eu escolhi o universo de Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, mais conhecido, né, popularmente como Blade Runner, pela grande adaptação cinematográfica, do Philip K. Dick. Se passa no universo futurista, onde grande parte da população já foi dizimada, as pessoas já recebem estímulos, incentivos, pra se mudarem pra outro planeta, e quem permanece na Terra corre sérios riscos de pegar doenças, que já estão no ar por toda parte. Os animais foram dizimados, tanto que no livro ter um animal é um símbolo de grande status, as pessoas sonham em ter animais, é uma grande honra cuidar de um animal. E ele também traz várias reflexões sobre a natureza humana, sobre o que nos torna humanos, já que ele vai trazer diversos androids que se assemelham a seres humanos e que são caçados no livro. Então o que é que diferencia um androide de um ser humano, conflitos existencialistas, e o personagem passando por essas divagações sobre sua existência, sobre tecnologia, sobre religião. O próximo é uma ficção científica clássica. Na verdade, também alguns desses que eu peguei são ficções científicas clássicas, mas eu peguei um livro mais antigo, do século XIX, então acho que é digno de nota o fato dele ter sido escrito, tudo bem que foi no final do século XIX, mas ainda assim, que é o A Ilha do Dutomorou, do H.G. Wells, também um grande nome na ficção científica, desses mais antigos que escreveu O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, e A Ilha do Dutomorou foi o único que eu li dele, eu pretendo até ler muito em breve A Guerra dos Mundos. A Ilha do Dutomorou também tem um aspecto bem psicológico, um pouco terror, assim, aqui e ali, um suspense no ar, já que vai falar sobre esse homem que chega numa ilha e experiências bizarras estão acontecendo. E uma das coisas mais incríveis deste livro é porque ele vai trazer várias discussões que até por conta do livro tornaram-se discussões em alta na época, as pessoas começaram a discutir sobre esses assuntos e que são assuntos pertinentes ainda hoje em dia, que nós podemos discutir mesmo hoje, então, sei lá, mais de 100 anos depois. Isso é uma das principais características, né, que torna um livro clássico, é um livro que não perde a sua validade. Vai falar muito sobre a relação do homem com a natureza, com os outros seres e até religião também. Enfim, muitas coisas, muitas discussões interessantes. Tem vídeos também sobre este livro aqui no canal. Eu não estou com exemplar físico porque, na verdade, eu li no corpo, então, quem quiser saber um pouquinho mais, é só dar uma olhadinha no vídeo. O que são as científicas sociológicas? E para essa categoria bem diferente, nós temos o livro O Homem Visível. Vocês percebem que eu criei a categoria para o livro, obviamente, eu não teria essa ideia se não fosse por conta do livro. Vai trazer este homem que criou esse traje que o torna invisível aos olhos das outras pessoas apesar da palavra invisível não ser usada porque, se vocês perceberem, o nome é O Homem Visível. O personagem do livro vai usar este traje camuflado para poder observar outras pessoas para um experimento sociológico, digamos. Ele vai... É como se fosse um experimento científico mesmo e ele vai se consultar com uma terapeuta e vai contar os resultados desse experimento, as conclusões a que ele chegou. E esse livro foi escrito em parte influenciado pelo Homem Invisível, que é um dos livros mais conhecidos do justamente de Wade D. Wells que eu acabei de comentar com vocês. Ele leu O Homem Invisível, o autor do livro leu O Homem Invisível quando era criança e a ideia ficou na cabeça dele e ele acabou seguindo outros rumos neste quesito sobre a invisibilidade. Próxima categoria, nós temos ficção científica distópica e eu não poderia escolher outra que não. Admirava o Mundo Novo do Aldous Huxley, que é um dos livros mais sensacionais. É a minha distopia preferida, acho que é um dos livros mais grandiosos nesse sentido, né? Que é a busca por essa utopia que acaba gerando uma grande distopia, uma forma terrível de se viver, mas que no fundo é diferente de outras distopias que eu li, deixa que realmente as pessoas que comandam essa distopia, elas acreditam que estão buscando o melhor, assim, para as pessoas e acabam criando esse domínio e toda essa desgraça. É uma visão sombria de aspectos que na verdade já podem ser vistos até na sociedade hoje. Então o livro foi escrito, acho que em 1930, por aí, e nós estamos em 2016 e muitas das coisas que o Huxley pensou na época e previu acabaram tomando forma nos anos posteriores. E eu acho que a visão que nós temos deste livro é um ápice de como tudo isso progrediu e já chegou a esses extremos, mas que nós estamos nos encaminhando até pouco a pouco para boa parte do que vemos aqui. Tem de vez em quando eu vejo umas notícias que me lembram muito deste livro, assim, imediatamente assim que eu leio me lembra de algumas discussões deste livro. É um dos livros de ficção científica mais interessantes e relevantes até e um dos meus preferidos também em relação a ficção científica distópica sem dúvida alguma é o meu preferido. Em relação a distopia no geral é o meu preferido, gente, sensacional. Na próxima categoria nós temos um ficção científica soft que seria uma ficção científica mais leve e para isso eu escolhi o Fahrenheit 451 também do Bradbury que já apareceu aqui e o Fahrenheit 451 traz este universo em que os livros são proibidos e apesar de eu considerá-lo mais uma distopia ele também tem aspectos de ficção científica só que mais como segundo plano uma coisa mais leve ali de fundo tem um viés bem crítico no universo em que as pessoas foram deixando a leitura de lado até o momento em que ela passou a ser proibida já que a leitura seria um instrumento de sabedoria e não seria de interesse de muitas pessoas manter a população sempre informada acabaram proibindo de vez mas porque as próprias pessoas meio que relegaram a importância da literatura a importância da leitura como um todo em detrimento a outros meios de comunicação como a televisão entretenimento raso que muitas vezes nós vemos e falam também muito sobre censura enfim vai trazer uma crítica política social bem contundente em cima desses tópicos mas também é um livro de ficção científica e considerado um dos mais famosos sem sombra de dúvida para a próxima categoria nós temos um ficção científica adolescente um livro voltado mais por um público jovem ainda que eu acredite claro que qualquer idade pode usufruir da leitura deste livro que é o Jogador Número 1 do R.S. Klein que foi uma leitura deliciosíssima eu fiz no finalzinho de um ano eu acho que ou 2012 ou 2013 foi a minha última leitura do ano e eu lembro de eu me divertir muito lendo este livro ele vai trazer esse universo em que as pessoas vivem dentro de uma realidade virtual é mais muitas vezes mais do que na própria realidade aqui no mundo não tem tanta coisa assim legal para se ver e dentro do videogame você pode fazer muitas outras coisas o aprendizado é dentro deste videogame e o homem que idealizou tudo isso que é o homem mais famoso e mais rico do universo deixa uma herança deixa todas por fortuna para uma pessoa que conseguir encontrar pistas dentro do jogo que o levarão a este grande prêmio e o protagonista do livro é um primeiro a encontrar uma dessas pistas e vai nessa caçada contra o tempo junto com algumas outras pessoas procurando esses easter eggs que vão fazer alusão à cultura pop dos anos 80 então ele vai lá tentando encontrar essas pistas dentro do jogo escondidas ali dentro sou louca para ver uma adaptação deste livro porque eu acho que funciona muito bem no cinema tem personagens carismáticos tem um tema muito interessante eu acho que é um livro que vai agradar muito assim o público jovem talvez seja uma boa introdução até a ficção científica quem não costuma ler tanto o gênero quem está ainda se introduzindo é um pouquinho mais novo e eu ia terminar por aqui mas eu lembrei uma categoria legal também para inserir no meio que é uma ficção científica em quadrinhos e tem um livro sensacional que eu ainda até pretendo fazer vídeo para vocês estou devendo esse vídeo já há um tempo que é o Pé Fura e Neve acho que é enorme aqui porque vocês percebem o tamanho dela em relação a outros livros olha só isso aqui o Jack's Lobby eu acho que é Jack's Lobby porque aqui em cima não tem o nome completo do Lobby, Rochette, Legrand uma gráfica nova futurística também pós-apocalíptica se passa dentro deste trem que é o último baixão da humanidade é a única coisa que mantém essas pessoas que vivem ali dentro vivas a que se passa durante uma era do gelo qualquer pessoa que se aventurar a sair do lado de fora congelaria imediatamente e ele também tem um viés bem político bem crítico vai trazer essa estratificação social essa divisão social dentro deste trem de alguns tem muitos de outros não tem absolutamente nada muita alienação muita opressão muito domínio é um livro simplesmente incrível é um HQ incrível eu realmente estou devendo o vídeo deste livro para vocês dessa HQ para vocês eu só demorei tanto porque eu estava querendo assistir o filme que eu sei que algumas pessoas gostam outras não mas gente independente do filme vale muito a pena dar uma olhadinha no HQ porque achei simplesmente maravilhosa o traço dela também é muito bonito e é isso estas foram as minhas dicas de ficção científica várias categorias de ficção científica eu espero que vocês tenham gostado caso vocês também tenham dicas para dar de livros de ficção científica deixem aqui embaixo se você gostou do vídeo não esquece de curtir aqui embaixo se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito beijos para todos e até a próxima e até a próxima